Esse aterrodo é FATICO Disfarçadão no gilete, bigodinho fininho O Vinícius tá focado em andar bem bonitinho Aqui nóis tá de chefe, só tem menor envolvido Ostentando bucerta e você sabe disso Tô de blocada na favela até os vapos ficou rico Que isso, que isso Me contraindo a buceta no pentão de trinta tiros De blocada na favela até os vapos ficou rico Que isso, que isso Me contraindo a buceta no pentão de trinta tiros De blocada na favela até os vapos ficou rico Que isso, que isso Encontraendo a bufeta no pentão de trinta tiro E golpeado na favela até os papos ficou rico E golpeado na favela até os papos ficou rico Quando a favela tá em guerra nós troca tiro toda hora Até final de semana os alemão nós apavora E depois nós vai pro baile pra ficar de marola A piranha joga na cara, a piranha gosta Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola Vai moleque, passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola Vai vai, passe roça Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola O naio tá com uma dúvida, esse tudo é uma resposta Vai moleque, passe roça Vai vai, passe roça Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola Fala aí pra mim se ainda tá quente a minha pistola Disfarçado no gilete, bigodinho fininho O Vinícius tá focado em andar bem bonitinho Aqui nóis tá de chefe, só tem menor envolvido Ostentando bucerda e você sabe disso Tô de gocada na favela até os papos ficou rico Que isso, que isso Peco, 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 peco Peco, traindo a buceta no pentão de trinta tiro De gocada na favela até os papos ficou rico Que isso, que isso Me contraindo a buceta no pentão de trinta tiro De gocada na favela até os papos ficou rico Que isso, que isso Me contraindo a buceta no pentão de trinta tiro De gocada na favela até os papos ficou rico De gocada na favela até os papos ficou rico Quando a favela tá em guerra, nós troca tiro toda hora Até final de semana, os alemão nós apavora E depois nós vai pro baile, pra ficar de marola A piranha joga na cara, a piranha gosta Passe roça, passe roça, passe roça, passe roça, passe roça, passe roça É, fala aí pra mim, sai da taquete a minha pistola Vai moleque, passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim, sai da taquete a minha pistola Passe roça, passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim, sai da taquete a minha pistola O Nael tá com uma dúvida, esse tudo é uma resposta Vai moleque, passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim, sai da taquete a minha pistola Fala aí pra mim, sai da taquete a minha pistola Amém.